Último episódio, o Krakenel quase meteu um golaço olímpico, batendo e surpreendendo o goleiro, mas infelizmente a bola caprichosamente tocou no travessão. Vale lembrar que Krakenel também teve uma chance de ouro, com um chute do meio campo, o goleiro fora de posição. Mas a bola também não foi para a rede e hoje estamos aí nas semifinais da Copa do Mundo, Krakenel sabe que não pode desperdiçar chances e que o Brasil vai jogar a vida diante da Holanda. É clássico, né? Brasil e Holanda em Copa do Mundo é muito insano e vamos tentar levar o Brasil para mais uma decisão de Copa do Mundo. Na escalação brasileira, está aí o Vini, Vitor Roque e Krakenel, a mesma, mano, idêntico, a mesma formação que enfrentou ali a seleção da Costa do Marfim, exceto o Morato, que agora está na defesa e no outro jogo era o Marquinhos, o titular. E sejam muito bem-vindos a esse duelo, a essa decisão. Na sua tela, Krakenel já aparece. E se tu está curtindo a série de verdade e está achando muito maneiro, muito insano e quer, porque quer, o Brasil aí na decisão da Copa, já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro para ter acesso antecipado aos novos vídeos. Lembrando, é claro, que a gente está jogando no melhor patch já feito da história para a PES 2021. É o Google's Patch, a versão está insana, está muito realista. Mais de 15 mil patches, mais de mil estádios, mais de 20 narrações brasileiras diferentes, para você aproveitar o máximo e curtir sem enjoar de nada. Link na descrição, tem várias outras opções, nesse link tem um listão para você conferir os melhores patches do mundo, e uma lista só para vários jogos e consoles e PC diferentes. Autorizou, hein? Tem bola rolando para Brasil versus Holanda. É hora de Krakenel mais do que nunca mostrar por que ele é o Krakenel e por que ele está com a braçadeira de Capitão da Celesta. Olha que o Braza já vem, Kraken passou, estava impedido, saiu, correu, fechou, dominou, bateu, perdeu! Cara, o que está acontecendo com o nosso garoto, rapaziada? O que está acontecendo com o Krakenel que essa bola não vai na rede? Não vai! A bola não está indo na rede. Aí, Krakenel vai dominando essa, vai trazendo para o Brasil. Tem um certo espaço, meu garoto, só ameaça, chama no 1-2. Já faz a passagem, estou contigo, Rafinha. Linha de fundo para o Kraken, é no esquema que ele gosta. Limpou bonito no talento, meteu, golaço! Gol do Brasil! Jogadaça e golaço! Jogadaça e golaço! A combinação perfeita, não foi só um golaço, foi uma jogadaça de Krakenel! O Brasil sai na frente da seleção holandesa! A torcida agora vai à loucura nessa jogada! Até os holandeses aplaudindo! Krakenel partiu para a finta! Ih, meteu na moral para um golaço de voleio! Olha só o nosso... Mano, a puxadinha de futsal, né irmão? Aquela penteada na bola para tirar do marcador e só acertar o tapa! Já tem bola chegando no Kraken, meteu, marcha, o tapa ali é na moral, vamos Brasil! Vamos que vamos! Krakenel domina! Olha na frente! Dá aquele tapinha, recebe de volta, olhou para o gol, som! Tua bumba! A curva foi para fora! Tem mais Brasil, tem o Vini, aí trabalha no meio, Krakenel de passagem, vamos lá contigo, Rafinha! Penteadinha no futsal, hein mano? Vai de novo, Kraken! Limpou! Ajeitou, tá puxado! Ah, mas não vai dar falta não, velho! São dois holandeses ali puxando o Krakenel! A gente já armando para o passe, mas o passe não sai! Aí a Holanda indo para frente, Krakenel só de longe, só secando os caras! Brasil tentando! Boa! Valeu ali a vontade, né? Brasil está marcando bem! Essa bola já penteadinha para o Kraken, já dado o domínio no talento, carrega, olha para o meio, toca de boa com o Vini, só vamos, hein? Forçaram, forçaram o passe, já entregaram a bola de volta para os holandeses! Só vamos, mano! Trabalha essa jogada, Brasil! Está de caô! Vamos, vamos para frente! Vai, 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 mano! Tem opção, ó! Krakenel aparece sozinho, o cara tenta uma penteada, tenta um passe! Também deu ruim! E a gente está pendurado, hein? Temos cartão amarelo, se a gente tomar mais um, a gente está fora da decisão se o Brasil chegar! E tem a Holanda já dominando ali na frente, tentando abrir espaço! Na tabela os caras vêm e já perdeu, mano! Já perdeu, Brasil recupera! Vamos dar opção aqui, ó! Krakenel dá uma puxadinha para a direita, mas o chutão é lá no meio para o Vitor Roque! Bola sobrando sempre para eles! Mais uma jogadinha! Vem para a linha de fundo! Vai, Brasil, agora! Agora eu quero ver, mano! Vamos, Kraken! Para cima deles deu o tapa e já passou e disparou! Vamos, Krakenel! Vai, 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 garoto! Ah, mano do céu, cara! Parece que ele está agarrando o pé no gramado! Dava para a gente correr mais? Talvez dava, mas ele deu uma travada ali que, mano, matou o nosso contra-ataque! Era para usar a velocidade ali no talo e sair na cara do holandês! Brasil troca passes! Tem Vitor Roque! Nossa senhora, hein, Vitor Roque! Pelo amor de Deus! Vai, Brasil, de novo! O Kraken pede! Vai de cabeça e escora para o meio! Boa, Krakenel! No malvadeza! Seleção brasileira no ataque! Moleque Neu ali de fora da área! Dentro da área, aliás! De fora da pequena área! Mete essa testada, o goleiro dá um tapa! E ela ainda explode na trave, senhoras e senhores! Está danado sair o gol do moleque nessas fases de mata-mata! A gente está se esforçando, mas, mano, sempre esbarra em um detalhe! Vamos lá de novo, ó! Ai, cara, errei, mano! Andei no contra-pé do maluco! Seleção já olha ali quanto de acréscimo nesse primeiro tempo! Zero! Zero de acréscimo! Então, toca na frente antes que acaba! Estou contigo, Vini! Rolou! Krakenel! Para! Para, mano! Para! Tem alguma coisa que o nosso gol não vai sair nunca! A bola veio na feição, veio na moral! Krakenel chutou com o pé mole! Endurece esse pé, Krakenel! No Brasil, de novo! Tentando o tapa na frente! A bomba do Vitor Roque! E o goleiro holandês lá no cantinho, buscando ela! É moleque, Nel! Sapequinha, Nel na cobrança! Meteu ela! Fechado! O goleiro dá um soco! Sobrando brasa! Aí abriu o jogo! Vai, Krakenel! Vai, Krakenel! Tenta levar! Consegue! Ah! Seguraram, né? O cara agarrou o meu pé ali! O juizão marcou a pauta! E é juiz brasileiro, hein? Olha só que cara de pau esse holandês! A gente já estava lá na frente, molecada! O cara agarrou o meu pé! Tá de sacanagem! Krakenel na cobrança! Vamos, meu garoto! Bate ela meio rasante! 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 Vai! Vai! Ai! A defesa holandesa tira! E o Brasil movimenta! Tem opção ali na frente! Toca, então! É nessa pegada! Levantou o Vini! Escorou! Hum! Agora! Agora! Fechou! Krakenel de biquinho! Tira! O zagueiro holandês de cabeça! Caraca, mano! Não sai o nosso gol, rapaziada! Não sai a parada! Vamos lá, Kraken! Mete ela na área! O cruzamento é quente! Bola envolvente! E o malvadeza dominou! Krakenel tá chegando! Só rola pro pai! Só rola! Kraken! Ai! Tá difícil! Aí tem a Holanda no cruzamento! Tira a zaga brasileira! Sobra dos caras! O Brasil trava de novo e vem que vem agora! Contra-ataque Krakenel! Que bola do garoto pro Vitor Roque! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Fez! Tá dentro! É gol! Gol do Brasil! É gol de Vitor Roque! Duas assistências do Kraken! Gol Brasil! O tapa ali na visão de Krakenel! Vitor Roque disparou! A gente mandou de primeira pra não ter erro! Qualidade purinha! Só falta o nosso gol agora! Aí o Brasil vai recuperando mais uma! Krakenel sai do impedimento! Sai! Isso! Posição legal! Botou na frente! Agora não perde! Não perde! Não perde! É gol do Brasil! É gol do Brasil! Moraram, né? Tocaram bola ali pra trás! Matou o nosso contra-ataque! Mas ainda tem cavadinha pro Roque! Saiu o goleirão com tudo! Mais uma, hein! Kraken na direita! Deixa passar pro pai! Vai, Kraken! Tentou mandar surpreender ali! Voltou com ele! Volta também pro Rafinha! Vem o chute, chute errado do Bruno Guimarães! Vem Brasa! Vem Kraken! Tapinha de leve! Suave! Passei! Passei! Manda de cavada! De cavadinha! Ai! Caraca, mano! A Holanda não jogou nada! O Brasil vai passando tranquilamente pra decisão da Copa do Mundo! E nesse momento já estamos aí com 40 minutos do segundo tempo! Krakenel só monitorando! Só tentando marcar, surpreender ali, roubar uma bola! Quase! Tem bola! Bota no chão, Brasa! Trabalha essa parada! O pai tá chegando! Volta o lance! Ainda o Brasil! Traz ela! Kraken sozinho! Kraken sozinho! Pra emendar! Dominou! Bateu bonito! Palma o goleiro holandês! Que porretada do Krakenel! É sem dó, hein, pai! Sem dó! Aí cobrança de escanteio! A bola vem fechando! Tira a zaga holandesa! E pode acabar! Juizão pode terminar essa bagaça! A seleção brasileira! Ela vai buscar o Hepta! Estamos por conta do Juizão! E ele quer deixar mais um ataque! Tá de sacanagem, né? Holanda chegou pra bater! O Brasil corta! Ele vai deixar mais uma cobrança de escanteio! Todo mundo, hein? Galera toda na grande área! Até o Krakenel! Thiago Machado deve ser brazuca naturalizado! Tirou! Voltou! Bateu! Explode na trave! No rebote! Defendeu! O nosso goleiro! A Holanda quer o golzinho de honra! Mas olha o passe! Quase! Krakenel intercepta! Tem que ficar ligado pra gente não tomar um cartão fazendo uma falta aqui, hein? Fim de jogo! Partida! Sai de Moleque Nel! Duas assistências! O gol! Nossa! Esse cara tá sem olho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos lá, rapaziada! Temos na decisão, moleque! Em busca do Hepta! Se o nosso lendário personagem Pitbull lutou em várias Copas do Mundo e só foi ganhar quando a gente fez a volta do Pitbull, agora o Krakenel pode ganhar a segunda Copa do Mundo da carreira! O mais louco, véi! Decisão da Copa do Mundo vai ser contra a Rússia, que bateu a Espanha por 1x0! Meu Deus! A Rússia tirou 3 campeãs mundiais! Nas oitavas, Uruguai! Nas quartas, a Itália! Na semifinal, a Espanha! Caraca, moleque! Vamos ficando por aqui, então, rapaziada! Tamo junto sempre! Esse é o Google's Pet! O mais imersivo e completo pet já feito! Fica ligado no canal que sempre que sai atualização, a gente posta em primeira mão no mundo! Então se liga que vale muito a pena e caso o seu PC não rode o pet aqui do Google, Tem também as versões para console de Option Files e tem também o pet para PES 2017, o melhor também do mercado e também o melhor para PES 2013, da equipe BMPES, todos 100% atualizados, tem EFC, tem FIFA 23, confira o link da descrição e vai ter uma playlist grandona para você ver os pets! Valeu, rapaziada! E até mais!